Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas para a Polícia Civil do Distrito Federal. Olha aí na telinha, pessoal. Vamos embora. Simbora. Raciocínio lógico para PCDF, as questões mais cobradas. Repete aí na sua casa. Para cima deles, e não deixe inimigo aí. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? Primeira coisa que você vai fazer, antes de começarmos a quebrar as questões, Baixe o material da aula. Marcão, onde está o material da aula? Está aqui, na descrição do vídeo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o material da aula. É baixar o material para você ir acompanhando, anotando, tenta resolver uma ou outra questão. Então, é muito importante que você tenha um material. Legal? Primeira coisa é baixar o material da nossa aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, rumo aos 500k. Precisamos de você. Rumo aos 500k. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo aqui, vai chegar para você. Legal? Zero trauma? Agora é de verdade. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E para cima do SESP. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Conversando, a gente se entende? Vai lá no meu Instagram, se você está chateado, está pensando em desistir. Matemática, raciocínio lógico de Deus. Aqueles pensamentos negativos que vêm sempre na nossa mente. Quando a gente... Eu sempre falo isso para os alunos. O melhor aprendizado é a derrota. Você tem que tirar alguma coisa do seu fracasso. Só que o aluno, ele... Pô, com fracasso, ele vai... Ele vai ali, né? Naquela... Entra naquela nóia ali do fracasso. Fica realmente para baixo e às vezes nem volta. Só que, pô, pessoal, o fracasso... Eu sempre falo isso para os alunos, resumindo a história. Que o fracasso, ele é uma das etapas do sucesso. Ele é uma das etapas do sucesso. Fixa isso na sua mente. O passado, a gente não tem como mudar. Agora é daqui para frente. A gente tem como aprender com o passado. Você vai aprender com os seus erros. Isso sim. Agora mudar não tem como. Então, é bola para frente. Vamos lá. Energia lá em cima. E vamos à nossa primeira questão. Esse aluno está muito bacana. Vamos lá, pessoal. Está aí a nossa primeira questão. Simbora. Opa! É o inimigo agindo aqui. Vamos lá. A proposição funcional. Olha aí. Olha o que o SESP está falando. Para qualquer X, tem-se que X ao quadrado é maior que X. É verdadeira para todos os valores de X que estão no conjunto? Aí, a gente tem que verificar. Ele está falando que é para todos os valores. Então, vamos lá. Engole o choro e simbora. Um sapatinho. O primeiro valor do conjunto é o 5. Aí, qual é a sentença que ele colocou ali? que X ao quadrado é maior do que X. Então, o primeiro valor que a gente vai testar é o 5. Vamos lá. O X valendo o 5. Como ficaria ali a sentença? 5 ao quadrado maior que 5. E aí? 5 ao quadrado maior que 5 é a mesma coisa que 25 maior que 5. Sim ou não? Porque 5 ao quadrado é 25. E 25 é maior do que 5? Sim. Então, até aqui está batendo. Ok. Beleza. Vamos lá. A fração 5 meios vai ficar 5 meios ao quadrado maior que 5 meios. É isso? Aí, vamos lá. Vou desenvolver ali a potência. Como eu tenho toque, tem que estar tudo igualzinho. Eu tenho toque. Eu sou um cara cheio de manias. Olha o que eu inventei. Olha o que eu inventei. Vamos lá. Eu sou um cara cheio de manias. Vamos lá, pessoal. Ao quadrado. Está ao quadrado. Então, 5 ao quadrado vai dar 25. e 2 ao quadrado vai dar 4. Tranquilão na nave. Beleza. Isso é maior que 5 meios? Isso é maior... Vamos lá. Isso é maior que 5 meios? Aí, tem aluno que se enrola para analisar isso. Beleza? Tem aluno que se enrola, quer dividir, tudo mais. Vamos lá, pessoal. Qual é a parada? É mais fácil você dividir ou multiplicar? Na minha opinião, é multiplicar. Então, quer comparar duas frações? Multiplica. É só você cruzá-la. Multiplica. Essa técnica aqui é infalível. É só você cruzá-la. Vamos lá. Sempre nessa direção. Olha a direção da setinha. Sempre nessa direção. Vamos lá. 2 vezes 25 vai dar quanto? 50. 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. Aí, você vai analisar. Você vai analisar. 50 é maior do que 20? Sim. Então, pessoal, está ok. Com certeza, 25 quartos é maior que 5 meios. Então, sempre que você quiser comparar duas frações, cruza. Só lembrar, cruza. Porque é mais fácil você multiplicar ou dividir? Na minha opinião, é mais fácil você multiplicar. Você não vai encontrar essa técnica em lugar nenhum. Beleza? Vamos lá. Quando é número inteiro, fica mais fácil, né? Olha aí. 3. Vamos lá. 3 ao quadrado é maior do que 3? Vamos lá. Vamos analisar. 3 ao quadrado, 9. 9 é maior do que 3? Sim. Então, até então, até aí, está valendo o que ele falou. Mas, temos que analisar os outros valores. Não podemos parar aí. Não podemos parar por aí. Qual o próximo valor? 3 meios. Aí, vai ficar 3 meios ao quadrado. É maior que 3 meios. Aí, vamos analisar. 3 meios ao quadrado. Vai dar 9 quartos. 9 quartos é maior que 3 meios. Ah, Marcão, não sei dividir. Então, beleza. Zero trauma. Cruza. Cruza. Multiplica. Vamos lá. 2 vezes 9. 18. 4 vezes 3, 12. Aí, você vai analisar ali. 18 é maior do que 12? Sim. Então, com certeza, 9 quartos é maior que 3 meios. Ok. Está batendo até aqui. O próximo valor é o 2. 2 ao quadrado é maior do que 2? Vamos lá. 2 ao quadrado é 4. 4 é maior do que 2? Sim. Ok. E a última seria 1 meio. 1 meio ao quadrado é maior do que 1 meio? Vamos lá. Deixa eu sair daqui que vai acabar cortando. Vamos lá. Vamos analisar. 1 meio. Vai dar 1 quarto, não é isso? 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto. 1 quarto é maior do que 1 meio? Vamos ver. Cruzou. Multiplicou. Vamos lá. Como eu tenho toque, não ficou legal. A gente volta. Tranquilo. Então, cruzou. Multiplicou. 2 vezes 1 vai dar 2. 4 vezes 1 vai dar 4. 2 é maior do que 4? Não. Se a resposta for não, com certeza 1 quarto não é maior que 1 meio. Então, pessoal, essa, né, essa sentença, ela é verdadeira para todos os valores de x? Não. Significa para a gente que esse item na prova está o quê, pessoal? Errado. Porque ele está falando todos os valores, só que o último não atendeu. Então, pessoal, o que isso representa para a gente? Que o item está errado. Legal? 1 quarto não é maior que 1 meio. Beleza? Show do milhão? Passamos aí pela primeira questão. Vamos lá. Próxima questão na telinha. Deixa eu voltar para a gente trocar uma ideia. Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui no cantinho. Vamos lá. Não estou atrapalhando. Eu fico ali quietinho. Próxima questão, pessoal. Olha aí. Considere que P, Q e R sejam proposições simples. Julgue o item abaixo. A partir do preenchimento da tabela abaixo, é correto concluir que a proposição é uma tautologia? Vamos lá, pessoal. Qual é a estrutura lógica? Está aqui. Vou colocar aqui a estrutura. P, E, Q e R. Então, tem uma setinha ali, então, P ou Q. Qual é a jogada nesse tipo de questão, pessoal? Qual é o bizu? Antes de você meter a mão ali e preencher a tabela toda, vamos fazer um teste. Qual é o teste? A gente vai verificar se essa estrutura lógica aceita, pelo menos, pelo menos, uma valoração falsa. Por quê? Para ser tautologia, tem que ser sempre verdadeiro. Então, a gente vai fazer esse teste. A gente vai verificar. Por quê? Se a estrutura aceitar a valoração falsa, já sabemos que o item está errado. Se ela aceitar pelo menos uma falsa, já sabemos que o item está errado. Agora, se ao analisarmos a estrutura e acontecer algum erro, nos depararmos com alguma incoerência e a estrutura não aceitar a valoração falsa, significa que ela é sempre verdadeira. Porque, se ela não é falsa, com certeza, ela é sempre verdadeira. E, se ela é sempre verdadeira, em outras palavras, ela é uma tautologia. Então, pega a visão, porque isso aqui vai te levar para um outro nível. Isso aqui você só aprende com a gente em matemática para passar. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, coloca aí no bate-papo. Eu quero a sua participação. Vamos lá. Eu vou te dar poderes. Vem comigo. Vamos lá. Qual é o único caso no C, então? A setinha é o C, então. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Coloca aí no bate-papo, para início de conversa. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Coloca aí. Vamos lá. Eu tenho certeza que você sabe. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Pô, Marcão, moleza. É quando a primeira é verdadeira. É quando a primeira é verdadeira. É quando a primeira é verdadeira. E a segunda é falsa. Lindo. Aí tem um macetezinho. Mera ficha, ela é falsa. Mera ficha, ela é feia. Tudo mais. Isso aí já está no sangue. Então, qual é o único caso que dá falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Sabemos que o chapéuzinho é o E. Vamos lá. Brincando de tabela verdade. Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? É quando tudo é verdadeiro. Então, o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro e o R é verdadeiro. Legal. Pô, Marcão, estou entendendo. Falei? Estou te dando poderes. Vamos lá. Estou tranquilão, está vendo? É só ter a cabeça no lugar. Cabeça de gelo. Vamos lá. A segunda parte. O V. O V é o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Então, para dar falso no O, só tem um caso que dá falso no O. Quando tudo é falso. Então, aqui o P é falso e o Q é falso. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos analisar o que a gente encontrou. Já peguei aqui uma incoerência. Marcão, qual incoerência? Cebola no olho. Estou igual cego em tiroteio. Qual incoerência que você pegou aí? Vamos lá. Vou te passar a visão agora. A incoerência, pessoal, está aqui. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, tem alguma coisa errada nessa estrutura. Olha aqui o P. O P é verdadeiro e falso. Olha o Q. Ele também é verdadeiro e falso. Isso é totalmente incoerente. Então, pessoal, se gerou ali uma incoerência, com certeza, essa proposição, ela nunca pode ser falsa. Se ela nunca pode ser falsa, qual é a conclusão que nós chegamos? que ela é sempre verdadeira. E se ela é sempre verdadeira, em outras palavras, ela é uma tautologia. E o item, consequentemente, na nossa prova, estaria certo. O SESP está falando a verdade. Olha o tempo que você iria economizar na sua prova. Porque se você fizesse aqui linha por linha, com certeza você vai chegar a essa conclusão aqui. Que tudo é verdadeiro. Mas olha o tempo que você perdeu. Ficou ligado na parada? Está ligado? Olha o tempo. Então, pessoal, tem que ter dica, tem que ter macete. Você só vai ser aprovado na prova se você tem macete, se você tem dicas, se você sabe brincar com a questão. Porque o tempo, em uma prova, o tempo é fundamental. Porque você não tem só raciocínio lógico, você não tem só matemática. Você tem outras matérias. Por isso que o método MPP, ele aprova. Ele bota os alunos, literalmente, de cara para o gol. É só você anotar. Basta apenas você anotar e seguir o método. Legal? Gostaram aí dessa questão? Gostaram dessa dica? Então, é isso aí, pessoal. Da tabela verdade, passamos para a equivalência. Vamos lá. Está aqui um probleminha. Próxima questão. Vamos lá. Para cima do SESP. Se a proposição é verdadeira, então, a proposição também é verdadeira? Marcão, qual é a pergunta? Estou perdidão no bairro. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão. Anota aí o que eu vou falar. Se é verdadeiro e continua verdadeiro, o probleminha é de equivalência. Agora, se é verdadeiro e fica falso, o probleminha já é de negação. Simples assim. Legal? Sem trocar ideia, anota aí porque isso é importante. se é verdadeiro e continua verdadeiro, o probleminha é de equivalência. Se é verdadeiro e vira falso, o probleminha é de negação. Por quê, Marcão? Porque Deus quis, cara. Ele quer o seu bem. Anota isso aí. Para de trocar ideia com a questão de ficar de queri, queri, corococó. Por isso que você não passa. Você quer ficar debatendo, anota. E apenas siga o método. Verdadeiro. Continuou verdadeiro? Equivalência. Verdadeiro. Virou falso? Ou vice-versa? Probleminha é de negação. Como aqui o verdadeiro continua verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, o probleminha é de quê? De equivalência. Aí, pessoal, ficou fácil. Equivalência lógica da condicional. Aí, já está no sangue. Qual é o bizu para negar a condicional, pessoal? Vamos lá. Qual é o macete? Qual é o bizu para negar a condicional? Nega tudo e inverte. Mantenha o sem, então, na frase. Estou até complementando para ficar mais bonito. Mantenha o sem, então, na frase. Nega tudo e inverte. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Seguindo aqui a regrinha. Nega tudo e inverte. Então, qual é a estrutura? Negando e invertendo. Vai ficar não se, então, negação de A ou B. Lindo demais. Só que agora, cabeça de gelo, vamos comparar com o que o SESP está falando. A gente sempre tem que verificar o que o SESP está falando. para saber se está certo ou errado. Então, vamos lá. Comparando com o que o SESP colocou, é a mesma estrutura? Sim. Se é a mesma estrutura lógica, pessoal, o item está certo. Legal? E aí, pessoal, vocês estão gostando aí da aula, das dicas, dos macetes? Está vendo como é importante você seguir o método MPP? com certeza, se você seguir o método MPP, anotar tudo bonitinho que a gente fala aqui nas aulas, na prova você vai arrebentar. Você vai ficar de cara para o gol. Eu tenho certeza. Mas como é que você tem a certeza? Por causa disso aqui, pessoal. Por causa do depoimento da nossa amiga Ana Paula. Pessoal, esses relatos nós precisamos compartilhar com vocês. rapidex, minutinhos da sua atenção. Por quê? Isso mostra, pessoal, que estamos realmente no caminho certo. E é a prova real de que o método MPP muda a história da vida das pessoas. Então, vamos lá, rapidex, olha o depoimento. Olá, professores queridos, iniciei meus estudos para concursos e percebi a minha deficiência em matemática e RLM. Legal, importante, ela já detectou ali que ela tem uma deficiência. Devido o ensino, devido o péssimo ensino que tive no ensino médio e graças ao canal do MPP, melhorei 90%. E o mais importante, olha a mudança, a transformação. Errei apenas uma questão no meu último concurso. Isso, para mim, foi incrível. Tenho imensa gratidão e respeito pelo trabalho de vocês. Vocês são um sucesso e que Deus nos impulsiona a alcançar o sucesso também. Obrigada, Ana Paula Gonçalves da Luz. Então, pessoal, isso aí não tem palavras. E isso é diariamente. É só você entrar lá no nosso site que você vai ver os depoimentos. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você tomar uma atitude. E, claro, acreditar que é possível. Às vezes, o aluno chega lá no meu Instagram, mas será que eu consigo? Será que matemática é para mim? Não entra na... Cara, pensamento positivo. vai dar certo. Você vai conseguir. Bota isso na tua cabeça. Pensamento negativo atrai coisas negativas. Isso aí, desde que o mundo é mundo. Então, cara, positividade. Esse ano, pô, tem vários concursos aí e, com certeza, uma vaga sua. Legal? Vamos voltar para a nossa aulinha? Isso aí é para relaxar um pouquinho, descontrair. Mas, tem mais um probleminha aqui. Não vai embora não. Está aqui. Esse probleminha de argumentação é um assunto que, com certeza, vai estar na sua prova. Estou ali no cantinho, não estou atrapalhando. Vamos lá. P1, P2, P3, P4 e C. O que significa isso? Premissas. E a última, com certeza, o C é de que, Marcão? De conclusão. Então, uma coisa que você já vai fazer, de cara, sem ler o que o SESP está falando. Para você analisar o argumento, você sempre vai separar as premissas da conclusão. Então, já está ali bonitinho, já separei. Agora, vamos olhar o que o SESP está falando. Considere que o argumento apresentado acima, em que P1, P2 são premissas, e C é a conclusão. Legal, a gente já sabe disso. Julgue o item subsequente. O argumento apresentado é válido? A gente vai verificar isso. Como é que a gente vai verificar isso daí? Utilizando o método das premissas verdadeiras. Se a verdade garantir a verdade, o argumento é válido. Caso contrário, o argumento será inválido. Beleza? Então, vamos lá. Método das premissas verdadeiras. Então, primeiro passo, eu vou considerar que todas as premissas são o quê? Verdadeiras. E vou analisar se a verdade vai garantir a verdade. Vamos lá. Há criminosos livres. Começamos sempre pela proposição simples ou a proposição composta com E. No caso aqui, começamos com a proposição simples. Vou até marcar aqui. P4. A brincadeira começa aqui. Há criminosos livres. Isso é verdadeiro. Não há criminosos livres. É o contrário. Então, vai ser falso. Só que aqui, pessoal, é o C então. Qual é a parada, pessoal, no C então? Para dar verdadeiro no C então, não pode aparecer a Vera Fisch. ou seja, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fisch, a primeira tem que ser falsa. Tudo lindo. A justiça é eficaz. Isso é falso. É a mesma frase que aparece aqui. Só que agora, temos uma disjunção, que é o O. No O, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, obrigatoriamente, a primeira parte tem que ser verdadeira. Lindo demais. Impunidade. a impunidade é alta. Isso é verdadeiro. É a mesma frase que está aqui em cima. Aí, segue a análise. Só que aqui é o C então. De novo, é o C então. No C então, não pode aparecer a Vera Fisch. Se a primeira é verdadeira, para não aparecer a Vera Fisch, a segunda tem que ser verdadeira. E assim, pessoal, fechamos a análise do argumento. Agora, vamos verificar se a verdade garante a verdade. Por quê? A conclusão é sempre uma consequência das premissas. Então, o resultado vai estar lá no argumento. Qual é o resultado que ele está dando aqui para a gente? A criminalidade é alta. Aí, eu vou verificar essa frase lá no argumento. A criminalidade é alta é uma proposição verdadeira. Então, pessoal, qual é a conclusão que a gente chega? Que a verdade garantiu a verdade. Se a verdade garantiu a verdade, estou até arrepiado, é lindo demais, o argumento é válido e o item na sua prova estaria o quê, pessoal? Certo. Legal? E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que acabou mais uma aula maravilhosa. É isso aí, pessoal. Estamos maratonando ao Netflix MPP. Já fizemos vários aulões para o concurso da PCDF. Se você perdeu, entra aqui na nossa playlist. Tem vários aulões aqui. É só você colocar aí na partezinha da pesquisa. Coloca aí. PCDF-MPP, Polícia Civil Distrito Federal MPP. Vai aparecer vários aulões e com certeza esses aulões, como eu venho falando, vai te levar aí para um outro patamar. Se você der uma olhadinha, aí no chat tem um dos nossos colaboradores, que é o Júnior. Ele está sempre ativo aí para esclarecer todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, eu queria informações sobre o concurso da ESA, que saiu edital, sobre o TJ Rio. Cara, só você chamar ele aí no WhatsApp, já tem o número dele e com certeza ele vai tirar todas as suas dúvidas. Legal? Beleza? Zero trauma? É só falar com ele. Chama ele aí no WhatsApp que ele vai tirar todas as suas dúvidas. E caso você ainda queira estar pensando ainda em fazer aí o concurso da Polícia Civil, que tem aquele aluno que já joga a toalha, né? Ah, Marcão, desisti, fiz a inscrição, mas não estou nem aí, pô, isso não é de Deus. Cara, dá tempo. Vou te falar que dá. Por que que dá tempo? Nosso curso, ele tem a parte de matemática e a parte de raciocínio lógico. E tem ainda mais dois bônus. Se você pegar o tempo que falta para a prova, beleza? Tempo que falta para a prova e pegar a carga horária do curso, você vai pegar a carga horária não, perdão, você vai pegar o número de aulas do curso e dividir pelo número de dias que faltam para a prova. cara, eu te garanto que vai dar uns 5, 6 vídeos por dia. E a nossa aula é bem didática. Bem didática. É muito exercício, porque você só vai aprender raciocínio lógico e matemática com pouca teoria e muito exercício. É prática. Claro, existe a teoria e a gente faz isso no curso, só que é o processo reverso. A gente foca no exercício, a gente mostra para você a teoria e já com aplicação. Não é aquele curso que você fica só naquele, no fantástico mundo de Bob, o cara enchendo linguiça, um monte de teoria, um monte de blá, 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 que não se aplica em nada, não. Aqui a gente já faz a aplicação direta dentro das questões. Então, só em você olhar o nosso curso teórico, cara, você já vai arrebentar e vai fazer uma boa prova. Então, se há esperança, cara, vamos lutar e vamos dar o nosso melhor. É até o fim. Estamos com você até o fim. Então, tem aqui uma luz no fim do turno, esse curso é específico, no SESP, no SEBRASP, e como eu falei, vai te levar para um outro nível. Maiores informações, clica aqui no link do curso, quer saber mais, clica aqui, que lá colocamos tudo que oferecemos e no final tem o valor do seu investimento. se você tiver dúvida, como eu falei, é só falar aí com o Júnior que ele troca uma ideia com você. Beleza? E agora, vamos à nossa mensagem. Cara, eu sou apaixonado por essa mensagem aqui, por isso que eu fico repetindo nos aulões, porque me representam. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Passar por dificuldades, todo mundo vai passar, pessoal, não adianta. Cansaço, quantas vezes eu já dormi em cima dos livros. Cara, quantas vezes. Mas isso aí é legal, é força. Você aí acordava de madrugada, caramba, não estudei, ficava a pé da vida. Enfim, isso é muito legal. Você criar o hábito de estudar. você hoje acha chato, mas daqui a pouco, cara, você vai vendo. Tua mente vai evoluindo, o pensamento vai mudando. Cara, é outra parada. Então, já comece aí mesmo no chat, vai interagindo com os amigos, faça amizades. Hoje em dia, no mundo tecnológico, tem como você ter contato com as pessoas, já pergunta como o cara estuda, como ela estuda. Cara, e é isso aí, conversando, a gente se entende. Beleza? Faça amizades, troca ideia, compartilha aí os seus conhecimentos e vamos juntos até o final. Legal? Uma boa noite a todos e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.